O mototaxista Paulo Lopes Barros, de 22 anos, e o comparsa Paulo Castro Souza, de 19, foram agredidos por populares após tentarem assaltar o celular de uma mulher, na Rua 2, do Japim 2, Zona Sul de Manaus. Após o assalto, um carro forte impediu a fuga, e testemunhas agrediram suspeitos com socos e pontapés durante 15 minutos. Acionados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança, policiais da Terceira Siconda tiveram a dupla. Segundo os ocupantes do carro forte, eles tentaram assaltar o carro forte também, botaram a mão na cintura, fazendo com que estavam armados, mas na verdade não estavam armados. Aí eles fugiram do carro forte e pegaram a moça, assaltaram a moça, levaram o celular da moça. Só que o carro forte veio e em perseguição eles entraram na rua sem saída. O carro forte bateu neles, com o carro forte atropelou eles. Eles caíram da moto e a rua que eles entraram foi tanto azar, que é uma rua próxima, um quartel da polícia, um serviço social da polícia, e na rua moram vários policiais. Aí cidadãos da rua, junto com os policiais, bateram neles lá, deram uma mão de empurrada neles. Aí a gente chegou e já estava tudo quebrado, cabeça quebrada, nariz quebrado, amarrado. A gente só fez pegar e conduzir para o DIP. Eles foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A gente já fez uma porra disso aqui. Sério? Não, pô, vai chegar lá.